Que bloco é esse? Se você soubesse o valor que o negro tem Tu tomava banho de piche pra ficar neco também Eu não te ensino minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia, não Quem dá luz a cego é bigala branca, é Santa Luzia Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos black power Somos crioulo doido Bem legal Cabelo duro Black power Crioulo doido Bem legal Cabelo duro Nesse momento Black power Nós queremos apresentar a vocês A nossa banda A nossa banda A nossa banda É o mundo negro que viemos mostrar pra você A nossa banda É a nossa banda É a nossa banda Somos crioulo doido Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo duro Somos black power Crioulo doido Bem legal Cabelo duro Black power Crioulo doido Bem legal Cabelo duro Black power Eu quero ouvir todo mundo dizendo Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que a M&M mostra pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que a M&M mostra pra você Se você soubesse o valor que o negro tem Tu tomava banho de bicho pra ficar negro também Eu não te ensino minha malandragem Nem tampouco minha filosofia não Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que a M&M mostra pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que a M&M mostra pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Som crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Criolos doidos Somos criolos doidos Temos cabelo duro Canais Criolos doidos Cara pelo do Black Power Bem legal Power, power, power Black powder, power, power Bem legal Black تھo Resina por Mariupon Paste, power, power Guia eterna Power, power, power Bem legal Power, power, power Black Power Bem legal Power, power, power Black power Black Power Black Power Black Power Que viemos mostrar pra você Somos triolo dois, somos bem legal Cabelo duro, somos black boy Triolo dois, bem legal Cabelo duro, black boy Triolo dois, bem legal Cabelo duro, black boy Triolo dois, bem legal Black boy Triolo dois, bem legal Esse é o nosso novo negro Black boy, triolo dois, bem legal Joga a gênera pra gente na palminha mais forte Black boy, hey, hey Bem legal Cabelo duro, black boy Triolo dois, 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 bem legal Cabelo duro, black boy Vamos lá.